Oh, 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 esse é o GRDS, sucesso com a mulherada Fiquei de compite, só mata ele Sucesso com a mulherada Esse é o DJ que vai mandar fazer outra Hoje ele tá de boa Vai começar a putaria, daquele jeito Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem periquita, vem periquita Vem periquita, vem periquita Vem periquita, vem periquita Vem periquita, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem periquita o que a mulherada não quem a mulherada o que é o GRZS sucesso com a mulherada Fiquei de cupite, só matem Esse é o vizeto, que vai mandar pra zerotar Hoje ele tá de boa Vai comer só putaria, daquele jeito Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você que cabe Vem periquisa, vem periquisa Vem periquisa, vem periquisa Pode ser feito com seus mulheres Vem periquisa, vem periquisa Vem periquisa Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você que cabe Vem periquisa A periquita boa 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 Obrigado.